O César Augusto 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 Que fizesse um decreto Para que Jesus nascesse em Belém Porque se não, ainda que fosse uma festa De peregrinação Maria, estando para dar a luz Ele não ia Sair de Nazaré para Belém Ele só foi para Belém Porque o César Augusto Determinou o senso Então veja como Deus é soberano Ele fez acontecer os árbaros e Jesus acabou formatando a cultura ocidental. Totalmente. No direito, nas artes, em tudo. Agora, o objetivo principal era viver santo, não pecar, para se tornar um dia um sacrifício perfeito. Por quê? Porque, Vilela, pensa o seguinte, Deus é amor, mas ele não pode conviver com o pecado. O pecado, segundo as escrituras, é a transgressão da lei. Ele agride a Deus, ele afronta a Deus. Quando Deus falou para Adão no jardim, ele disse, olha, você tem tudo isso aqui, você pode comer de tudo o que você quiser. Menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Agora, Deus dá uma palavra, ele não volta atrás. Então, no dia que o homem desobedeceu, ele morreu. Não fisicamente, ele morreu espiritualmente. Mas, a partir daquele momento, ele começou a... Houve uma separação? Houve uma separação. Porque morte é separação. Por isso que ele foi expulso do jardim, os querubins botaram espadas flamejantes para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. E aí, o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no final desse tempo, ele teve fome. Aí, aparece quem? O tentador. Com aquelas três tentações clássicas. Se tu és o Filho de Deus, pede que essas pedras se tornem pães. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Aí, ele pega Jesus, leva lá no pináculo do templo. Te mostraram onde era o pináculo do templo lá? Aquele lugar mais alto, na esquina do muro. Ele falou, olha, se você é o Filho de Deus, se joga daí, porque está escrito aos seus anjos, dará a ordem para que te sustentam. E aí, Jesus o repreendeu. Aí, ele ainda levou para o lugar alto e mostrou os reinos do mundo. Ele falou, olha, te darei tudo isso aqui, se você é prostrado, me adorar. E Jesus falou, só adorarás a Deus. E já repreendeu o diabo e ele foi embora. Se Jesus tivesse cedido à tentação, já era. Não podia mais ser o salvador do mundo. Mas, é a primeira vez que Jesus é tentado? Ou o Satanás já teria tentado antes disso? A Bíblia não fala sobre isso. Mas, é a primeira vez que ele é tentado depois que ele recebeu a unção ministerial que ele recebeu no batismo. Ah, tá. Então, a partir daí, ele tinha que enfrentar o principal opositor dele. Ele recebe aos 30 anos? Aos 30 anos. João Batista? Existem algumas datas que são emblemáticas, que são datas de transição. O Bar Mitzvah, que naquele tempo era com 12 anos, hoje é 13. E depois, aos 20 anos, os judeus recebiam uma maioridade para poder fazer parte do exército. Com 20 anos, todo judeu tinha que ir para o exército, tivesse guerra. E com 30 anos, ele recebia autoridade para falar em nome do Pai. Ah, é? É. Então, 30 anos é uma data emblemática. Super emblemática. Porque Jesus, a partir daquele momento, ele estava falando em nome do Pai. É carne, é de comida. Quantas vezes eu falei, ah, não vou comer. Depois eu até conto uma coisa engraçada aqui. Mas essa é uma grande luta. Outra é o temperamento, que às vezes sobrava, às vezes fica explosivo. E depois fico chateado, né? Eu me lembro... Tem até um camarada, que eu não vou dizer o nome aqui, mas é um camarada grandão, conhecido aí na internet pra caramba. Um dia ele fez uma coisa que eu não gostei e eu falei um monte pra ele. Mas um monte. Falei, você é um moleque, você é isso aí. Depois que passou, eu fiquei mal, mas fiquei mal, fiquei mal. Cara, como eu fiquei mal. Fiquei dois anos. E o Espírito Santo falando, liga pra ele. Pede perdão. Ah, mas ele errou primeiro comigo, senhor. Liga pra ele. Aí um dia eu liguei, cara. Liguei, ele não atendeu, deixei um recado. No dia seguinte, ele mandou assim, ô pastor, eu tava numa pregação aqui. Você quer falar comigo e tal? Quer me ligar? Me liga até a hora. Eu liguei. Aí a hora que ele atendeu, ele tava todo ressabiado, né? Porque foi feia a coisa, né? Eu tinha ficado bravo mesmo com ele. Eu falei, cara, eu tô te ligando pra te pedir perdão. Porque eu não fui um bom exemplo pra você. Ele ficou emocionado, cara. Ele falou pra mim assim, eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso. Cara, isso foi uma cura pra mim. Ele falou, só não é perfeito porque eu queria te dar um abraço pessoalmente. Eu falei, não, vai ter esse momento. Mas assim, a gente tem muitas áreas na vida da gente que a gente não vence. Então eu lembro que ele nunca perdeu. Então é por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que nós podemos nos aproximar do trono da graça pra encontrar socorro em ocasião oportuna. Então a graça de Jesus, ela não é só o perdão pros nossos pecados, mas é o poder pra gente enfrentar a tentação em vencer. Então ele foi extraordinário. E quando ele sai daquela tentação no deserto, ele começa o ministério dele. E o diabo tava o tempo inteiro. Ele era batizado. Ele era batizado. E depois começa o ministério. Exatamente. Hoje, tradicionalmente, eles dizem que esse monte da tentação fica ali em Jericó. Eu não sei se você chegou aí em Jericó e você viu um monte grande. Jericó tava fechado porque tinha acabado de ter um atentado lá. É, então, ali tem até um mosteiro lá em cima com teleférico e tal. Ali é onde tradicionalmente Jesus foi tentado, que é o monte mais alto da região, né? E ali ele começou o ministério dele. O ministério, imagina, um jovem de 30 anos e ele sai de Nazaré, não é isso? Que é a cidade natal dele. E ele vai ali pelo Vale das Pombas e chega ali na região do Mar da Galiléia, passando ali por Magdala e foi se estabelecer ali em Cafarnaum, que você deve ter conhecido onde você foi, né? Que foi o quartel general dele. Ele ficou ali, onde ele pregava todo o tempo ali no Mar da Galiléia e só ia pra Jerusalém nas épocas de peregrinação, né? Então, assim, a vinda de Cristo é extraordinária, porque ele era um jovem cheio do Espírito Santo, mas que confrontava tudo. Imagina, uma religiosidade tremenda. Os caras ganhavam muito dinheiro no tempo. E ele vem com uma pregação que não era só de estereótipos, era uma pregação de mudança. Comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer tudo que possa se orgulhar. Acredite e consiga esse objetivo. O link na descrição.